Música Música Se um dia mal vier e me fizer chorar Eu não estou sozinho E na minha coração eu sei a quem chamar Jesus está comigo A boca do seu nome vai Me dá coragem pra levantar as mãos Mas o mar se abre pela fé Através da unção Pela fé eu derrubo a luta Pela fé Aleluia Aleluia Eu derrubo a manzanha Eu derrubo a manzanha Eu derrubo a manzanha Eu derrubo a manzanha Aleluia 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 Eu derrubo a manzanha Aleluia 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 Pela fé eu derrubo a manzanha Pela fé Eu derrubo a manzanha 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 Eu ando pela força do Senhor Eu derrubo a manzanha Eu derrubo a manzanha Diga, vem! Aleluia, aleluia Pela fé eu peço uma montanha Pela fé eu creio, creio, creio Aleluia, aleluia Vamos lá, menina, chega, vem! Uh, oh, 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 oh Eh, eh, eh winning, der Queire Saúpil, sante origiu no j Stephanie Wuhu! Ah, caleme, demito, vai sair a boca.